E você, tudo bem? É, desculpa te atrapalhar, mas eu estive passando E eu te achei bonita e se eu não viesse me falar pelo menos um oi Pra você no meio da rua É, então o mínimo que eu posso fazer é me apresentar Prazer Ah, você é ligada nessas coisas de arte e tal? Você faz alguma coisa? Não, muito, mas eu tenho que assistir Tenho que ver uma exposição que eu tenho, né? O meu do Freud Ah, é? A Freud? Filho do Freud Você é psicóloga alguma coisa? É, eu já estou sempre Você faz psicologia? Porra, toca E você? Show Eu tenho muitos amigos psicólogos, por isso que eu... Ah, é? Então, é... E é uma área que eu acho legal pra caramba, assim Comportamento humano, entrar na mente, entender, tal, tal, tal Mas você ainda está bem, né? Porque geralmente... A hora que vai piorar, né? Dizem que chega uma hora que o pessoal começa a ficar meio... Sei lá, meio... Você gosta de sertaneja? Você já merece uma massa por isso de cara Sério mesmo? Gosto Você sai pra dançar, coisa e tal? Às vezes, não é muito E você, tá aqui? Eu sou daqui... Você não é daqui de São Paulo? Sou Eu também sou, eu moro... Meio perto, na verdade Aqui no... No lado romântico também É Aquela coisa... Entendeu? Conheceram uma estranha... É ótimo Aí você chega na menina que você queria E de repente ela olha pra você com aquela cara meio que... Quem é você? E na mesma hora que a mulher reage assim, o cara já fica todo abalado Porque ele estava esperando que ela fosse receber ele com fogos de artifício Dizendo... Ah, muito obrigada por você ter chegado aqui e falar disso pra mim Nossa, nenhum cara fez isso Realmente acontece em várias situações onde vai acontecer exatamente isso A mulher vai ficar tão feliz de você ter chegado, de você ter tomado atitude Que ela vai falar, obrigada, nossa, você fez meu dia mais feliz Só que existem outras mulheres que vão reagir de uma forma desconfiada Primeiro porque você é um completo desconhecido, tá? Não é uma coisa realmente comum Ela ter sido abordada por um cara, sei lá, ela estava no metrô Chegou um cara pra falar que adorou o estilo dela Que teve que vir falar um oi pra ela E ela vai olhar pra ele com um olhar de desconfiança Então o que você tem que entender é que é completamente normal a mulher reagir dessa forma Você não pode tomar isso como uma coisa pessoal Por ela não ter gostado de você logo de cara Por ela, enfim, não ter ido com a tua cara Você tem que entender que nesses primeiros minutos da interação É sua responsabilidade manter o nível, a energia da interação de uma forma positiva Então a partir do momento que passou esse primeiro minuto E você consegue passar por ele sem se abalar A sua interação tem muito mais chance de dar certo depois Uma coisa que você pode fazer sempre que rolar uma situação dessas É primeiro, é claro que você vai ter que repetir isso várias vezes pra você se acostumar Mas a partir do momento que você mantém o seu sorriso Enquanto ela olha pra você com aquela cara meio de desconfiada Você mantém o sorriso, continua falando calmamente, passando essa confiança pra ela Quando você age dessa forma, ela vai sentir que pode confiar em você Que realmente você não é um cara, um maluco ou coisa do tipo Ela vai entender melhor até o porquê você foi conversar com ela E uma outra regra importante é o seguinte Ela olhou pra você com aquela cara desconfiada Mas ela continua ali ouvindo o que você tem pra falar Então isso é um sinal de que ela tá pelo menos querendo saber o que você tem pra falar Ela não tá tipo assim, não quero falar com ele de jeito nenhum Porque senão ela teria virado as costas e ido embora Então é importante que você tenha isso em mente Se ela não quiser conversar com você de jeito nenhum Ela vai virar as costas e ir embora Se ela continuou ali, mesmo com aquela cara desconfiada Quer dizer que ela tem ali interesse em ouvir o que você tem pra dizer Ela ficou curiosa pelo menos, apesar de ter achado um pouco estranho Ela tá curiosa pra ver o que você tem a oferecer ali naquela abordagem E antes de encerrar o vídeo, eu quero fazer um convite pra você estar comigo Numa aula online gratuita que eu vou estar realizando essa semana Nessa aula online eu vou te passar alguns exercícios ao vivo ali De como você perder o medo de abordar com alguns exercícios Eu vou te passar formas diferentes de abordagem em diversos ambientes Na academia, no shopping, enfim, qualquer ambiente no seu trabalho E vou passar o que você deve fazer depois Pra não ficar sem assunto depois que você chegou E tudo isso completamente grátis, pessoal Tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo que eu vou passar pra vocês É bastante coisa Então pra participar, clique agora num dos links que você tá vendo aqui Tem um link aqui na tela, tem um link na descrição e tem um link nos comentários Clica agora lá, se cadastra que eu te espero lá Pra estar junto comigo nessa aula online Se você gostou do vídeo, curta, inscreva-se no canal Compartilhe com seus amigos Deixe sugestões nos vídeos aqui que eu leio todas Um grande abraço e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho